Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo vamos falar do que tá esquentando o dia de hoje, hein? Mano, o rumor é que Sony comprou a Konami. Se prepara pra essa bomba. O Greg Miller falou no comecinho da semana de que essa semana que a gente tá vivendo agora é um período aí, vai ser uma semana bem agitada pra Sony, com três grandes notícias. Uma delas já foi confirmada, que foi aí o PS Spartacus, com o nome aí, de novo a PS Plus, com as assinaturas e tal. Cara, o PS Spartacus foi vazado três meses antes. Assim, tudo que vaza, pra não falar tudo, 98% das coisas que vazam no mundo gamer acabam se concretizando. Uma hora ou outra. Demora, não demora. Cara, a gente ficou com o rumor do Spartacus durante tantos meses e uma hora veio que veio a confirmação. E dessa vez, cara, vem aí a suposição, o vazamento de que a Sony tem entrado num acordo pra comprar a Konami. Em uma pesquisa rápida na internet, mostra que a Konami custa 6 bilhões de dólares. É um valor alto, pá, né? É um investimento caro, é claro, mas a Sony tem grana pra isso. Ela tem 10 bilhões pra tá fazendo novas aquisições. Essa notícia aqui foi do dia, mano, desse ano, né? De fevereiro desse ano. Então, é muito plausível, cara. É muito plausível isso acontecer. E, galera, só lembrando um negócio, tá? Esse daqui já é o quinto vídeo do dia e ainda hoje, além desse vídeo aqui, vai ter mais dois. Então, mano, pra você não ficar por fora das novidades do mundo gamer aí, já se inscreve. Seja muito bem-vindo. Clica aí no botãozinho aqui embaixo de se inscrever e vem acompanhar tudo que acontece no mundo gamer amanhã, se for confirmada a compra da Konami ou sexta, ou se for negado esse rumor. Eu trago tudo pra vocês pra deixar vocês sempre muito bem informados, tá? E também já deixa um like que fortalece bastante aí o conteúdo. Tô deixando pra você o link na descrição da loja onde eu pego os jogos. Flex, Box, tudo aí na Topo Games, tá aqui no topo da descrição. Vai lá e garante o seu. E a gente não sabe, né, cara, se isso vai ser verdade, se não vai ser, mas tudo começou alguns dias atrás, quando o Greg Miller, jornalista e atualmente apresentador do Kind of Funny, ele fez uma postagem curiosa em seu perfil, dizendo que seria uma semana interessante para o PlayStation, né, com três grandes notícias. Uma delas já foi confirmada, que foi o Spartacus, o novo modelo do PS Plus, e agora vem a informação de que a Sony teria adquirido a Konami. Então, vamos ver, tá? É uma parada, no mínimo, interessante, curioso, que eu vou ficar atento, é lógico aí. E, como eu falei, né, a gente já viu aqui, que é bem plausível, é bem possível, da Sony poder comprar a Konami, tendo em vista o tanto de investimento que ela tem. E só vamos, hein, agregaria bastante valor aos PlayStation Studios aí, com os jogos, com os estúdios da Konami, enfim, tudo da Konami seria da Sony, então, mano, seria uma compra bem interessante. Tamo junto, gente! Obrigado a todo mundo que assistiu, e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu! Obrigado!